O nosso trabalho é sobre o BIP e o BIP e a gente, aí eu vou dar uma explicação rapidinho do que é. O conceito de BIP e BIP surgiu no Brasil na década de 80, e para ajudar as empresas a ter acesso aos dados e explorar as informações. As principais características são extrair e integrar dados de múltiplas fontes, analisar os dados e trabalhar com hipóteses, tipo, se 50 pessoas compraram alguma coisa, elas são de classe A, então vamos vender essa coisa para essas pessoas. Esses dados são integrados e eles geram relatórios e a partir desse relatório, alguém, uma pessoa ou um gerente, vai tomar esses dados. Fazem parte dos pacotes das empresas inteligentes, o DataWireRolls, que ele armazena informações e volumes de dados. Também tem o ALAB, que ele analisa grandes volumes de dados e o DataMart e o MetaDados. Geralmente, os sistemas de BIP que existem hoje, eles fazem isso, eles armazenam os dados de várias fontes, analisam o resultado, geram relatórios, e uma pessoa específica pega esses relatórios e faz a análise deles. A gente pesquisou sobre que empresas fazem isso no mercado. A maioria que a gente usou na internet era mais sobre o que a gente usou na internet era mais comercial, tipo, a gente faz isso e essas coisas. Então, a gente pegou duas, mais para falar sobre o que elas estão fazendo hoje de BI. Essa é a Shelva, ela faz o BI e gerencia e-commerce. Então, ela tem uma plataforma de gerenciamento e uma plataforma de business intelligence, que é o ADD Intelligent. Esse programa deles, ele faz o cruzamento de dados e se uma empresa já tem vários dados, ele junta todo mundo num programa só. e ele gera planilha e relatórios. Então, no site deles, eles falaram que... tipo, fazendo propaganda de um negócio mesmo, né? Eles falaram que eles geram relatórios de tudo, todos os relatórios são fáceis de entender e o treinamento é fácil. Na verdade, quase todas as empresas que fazem isso, eles geralmente falam que o treinamento é fácil e que eles podem pegar vários dados de diversas plataformas e colocar tudo no mundo e gerar um atorio fácil de entender. Aí, tem essa análise, sabe, que é só um software de BI. Eles não fazem nada com isso. Eles implementam nas empresas e as empresas escolhem o que fazer de melhor com isso. Ele também fala sobre a fácil instalação, o fácil aprendizado e também pega dados de várias plataformas. Aí, aqui, há alguns exemplos de relatórios desses sites que a gente achou. que eu acho que é bem difícil de entender. E que, a partir desses relatórios, os gerentes determinam o que fazer com esses dados plantados. Hoje em dia, as pessoas, o que elas fazem com o que elas fazem? Elas fazem em meio a marketing segmentado, pessoas que compraram só para mulher ou só para pessoas que compraram eletrônicos, só livros. E também tem as empresas que elas fazem o que é compra junta, né? Que a pessoa que comprou tal livro também comprou esse, o que você quer comprar também. Ou, também as empresas que fazem produtos relacionados. Ele tem uma corradeira e você pode comprar uma mochila para o seu filho, se você quiser. Nada vi uma coisa com outra. É por isso que eu peguei, é porque eu acho que eles relacionam, tipo, a pessoa que comprou uma torradeira também comprou uma mochila. Ou, várias pessoas faziam essa compra e eles colocam uma. Vai ver que tem que comprar uma mochila para levar a torradeira para o camping? Como, porque... Mas, ali é que vai ser tomada. Ou, porque você faz o sanduíche para o seu filho e, daí, aproveita e compra uma lancheira. Para levar para a escola. Bom, e agora entra a proposta do TCC. Então, todos esses dados que a gente está apresentando são dados quantitativos. E a ideia é desenvolver o conceito de sistema de pós-venda, que consiga mensurar o comportamento sensorial dos clientes, onde seja possível trabalhar o conteúdo de campanhas em diversos canais. Então, essa é a ideia principal desse TCC, né? Por que isso? Porque a gente precisa conhecer o cliente para ter sucesso. Só que conhecer o cliente não é só saber quanto que o cliente comprou, aonde que ele compra, se o cliente tem filho, se não tem, para poder ter itens relacionados, né? É preciso conhecer melhor, saber o que o cliente gosta. É o que eu falei na aula passada, né? O Fred não gosta de celular, então eu não vou mudar uma campanha para ele para o celular, porque eu vou ficar perdendo dinheiro, né? Mas gosta de e-mail, não gosta de TV. Então, eu tenho que conhecer, saber o que o meu cliente, quando ele gosta de receber essas informações, essas informações, não só o que ele gosta de receber, né? E para isso, para eu conhecer como que o que leva o meu cliente a efetuar uma compra, é necessário compreender os sentimentos que influenciam nas suas tomadas de decisão. Bom, então, para entender esses sentimentos, é preciso fazer uma coleta de dados. Só que essa coleta de dados, como eu falei, ela não vai ser uma coleta quantitativa, ela vai ser uma coleta qualitativa, né? Então, como que eu vou fazer isso? Através de questionários, que vão ser estruturados com a ajuda de psicólogos, e aonde cada questão vai ter um peso diferente, né? Eu vou linear um perfil para o meu cliente, né? E esse perfil, ele vai me dar, então, análise de informações referente à percepção, memória e atitudes dos consumidores. A gente pesquisou como que a gente poderia fazer isso, como que a gente poderia convencer o cliente a responder esses questionários, né? Então, tem algumas diretrizes do associacionismo, que segue os mesmos princípios da lei de efeito, que esses questionários sempre devem estar vinculados a sistemas de recompensa, né? Servindo o estímulo de futuras ações. E, além de dividir o sistema de recompensas, esse questionário, ele deve ser, de alguma forma, deve chamar atenção, deve prender o cliente, seja visualmente, seja com explicações rápidas, né? Até porque, dentro desse questionário, conta também o tempo que o cliente levou para preencher cada pergunta, né? A resposta dele. Se ele demorou muito para pensar, para preencher tudo isso, então... E, a partir disso, a gente recebe os dados quentes, né? Porque, nos sistemas antigos, os sistemas atuais de IPA, são dados frios, né? Bom, e por que ela é inovadora e diferente? Então, as ferramentas que existem hoje medem o comportamento do consumidor através de perspectivas geográficas, demográficas e psicográficas. Então, quem ele é, o que o cliente comprou, quando ele comprou, onde e como, né? A gente precisa... A grande questão agora é descobrir os porquês. Por que o cliente comprou? O que levou ele a comprar? E, a partir disso, quando a gente tiver esses dados quentes, a gente pode segmentar todas as nossas campanhas em vários canais, seja ele e-mail, TV, Twitter, celular, enfim... Ter uma mesma linha de campanhas e segmentar direto para o cliente.